Essa é a equipe rara-rapeita da cidade de Ibaúba, os caras são testados, viu? Os caras tiram onda, é tudo 150, Pantinã, é Brói, é Pop, é muita moto, a galera atira onda, levanta mesmo, levanta a dianteira da moto. A equipe rara-rapeita da cidade de Ibaúba, olha aí o XRF, XRF é 300, vermelha 30, esse cara tinha onda, olha aí, confesso, olha aí, tirando onda, viu? A galera rara-rapeita sabe fazer o serviço, é como diz a história, sabe porque sabe. Rara-rapeita, lembrando que esse esporte, esse freestyle, é um esporte que não tem de fazer isso em ruas, não tem de fazer isso em rodovias, é um esporte organizado. Esse boy procura um lugar apropriado para praticar esse esporte e realizar isso em eventos. Rara-rapeita, lembrando que esse é um esporte, 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 é um esporte Obrigado.